O Salmo 116, o salmista é usado por Deus para explicar por que ele amava a Deus. É muito importante. Se eu perguntar a você, por que você ama a Deus? Eu amo porque ele é Deus e tal. O salmista meditou e produziu essa revelação. Amo o Senhor. Ou seja, ele tinha os mandamentos, guardava. Por quê? Porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele deve ter estado num aperto um dia qualquer e clamou e Deus ouviu, deu a libertação. Ele disse, então eu amo o Senhor. E Jacó, quando teve a revelação de Deus, o Senhor vai ser o meu Deus. De tudo que vier na minha mão, vou lhe dar o dízimo. E Deus foi com Jacó. Valeu a pena, Jacó? Claro que valeu. Se você também amar ao Senhor, pedir a Ele para lhe ajudar. Ele ajudou e você passar a amá-lo, Deus de mandamento e guardar, você vai ser muito feliz. Porque Ele vai ouvir a sua voz e a sua súplica. Veja essa pessoa abençoada. Desgaste de osso. Só tinha que andar com essa bengala aí. Vem cá na frente, traz ela aqui para a gente ver como é que é isso aqui. A senhora só andava com essa bengala? Andava com a bengala para não forçar aquele desgaste do osso. Doía. Demais. Forçasse doía. Doía. Então imita para mim como é que a senhora andava aqui. Desse jeito. Agora vira para cá. Vamos pôr ela nas costas. Acabou o trabalho. É enxada nas costas. Anda normal agora. Ei, Jesus. Então faz assim comigo, assim. Vamos dar uma corridinha aqui agora. Vamos lá. Amanhã nós vamos lá na pampulha correr, nós dois. Doeu? Não. Glória a Deus. Amém? Agora eu quero orar com você, meu Deus e meu Pai. Eu entro em oração em favor dessa pessoa, repreendendo todo o mal que está na vida dela e digo, sejam abençoados de Deus todos que oram comigo, em nome de Jesus. Bom dia. Amém.